Tchau, tchau. 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 Então, vamos lá, vamos lá. Foo Me chantee Uriah do que não tenha Fui no Steão Fui no llevo Fui no mundo Fui no mundo Fui no Fui no Fui no Fui no Fui no Fui no Fui Fui no Fui no Fui no Fui no Fui, no Fui no Vira, vai ser da noite. A noite. Vira? Vira. Vai ser a noite. Pois é, surra a gente, Pois é, só você não vai me lembrar de uma sonora. Não se vê se não vai me lembrar de uma maquina, né? Pois é, só eu já em termos. E aí, a gente vai lá, Uriane Shendo Kudo Seidouba Seidouba Gu Kudo Seidouba Gu Pila Bia Kudo Seidouba Gu 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 e a bola de carro e a bola de carro e a bola de carro Apoio é o senhor Jambé Apoio é o senhor Jambé E o senhor Jambé A gente vai usar o café de cozinha. A gente vai colocar o café de cozinha, Então, vamos lá, vamos lá. Certo. 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 o 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